E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um gameplay de Pokémon do CG Online jogando com decks da coleção nova, Elos Inquebráveis, Sol e Lua 10. Dessa vez o nosso segundo amiguinho de fogo, o Blascephalon Baby, que a gente vai chamar assim porque ele é aquela versão não GX, né, que a gente já estava acostumado, o Blascephalon foi um deck que rodou muito bem e agora a gente tem a versão mini dele, é um deck muito simples, muito direto, ele é bem papo reto mesmo ele causa 50 de dano para cada energia que você tiver na mão e descartá-la, né, então você consegue não mandar para a Lost Zone você tem um dano infinito, assim como o Blascephalon GX, só que mais controlável. As cartas de fogo teoricamente não seriam tão boas se não fosse por esses rapazes aqui essa moça soldadora, absurdamente forte, liga duas cartas de energia de fogo da mão a um dos seus pokémons e compra três cartas e isso é o que possibilita o Blascephalon, porque afinal de contas, o ataque dele são três energias então não teria como você acelerar isso e deixar isso bom de alguma forma então mesmo que ele seja nocauteado, você não tenha nada em campo, põe a energia do turno, dá uma soldadora pronto, você tem três energias suficientes para usar o Bola de Fogo, o Circense e descartar quantas energias de fogo você quiser da mão para causar 50 de dano desta forma então nós temos o Cristal de Criada de Fogo aqui, que pega três energias de fogo da pilha de descarte e põe na sua mão na pilha de descarte e põe na mão aqui a gente pega duas energias de básica ali e põe na sua mão, aqui também uma recuperação de energia cada situação é uma situação, mas aqui a gente está tentando fazer uma simulação como se fossem seis cristal de fogo opa, o deck só roda energia de fogo, então não tem como usar seis cristal de fogo vamos usar quatro cristal e duas recuperações de energia, já aumentamos aí essa quantidade para recuperar temos o Select Fogo, que é uma outra bola para energias de fogo descartou duas cartas na mão, pega quatro do baralho e coloca na sua mão é um item, fazendo isso você tem as energias na mão, com energias na mão você pode dar a Soldadora que é o nosso supporter de cada dia, de todo turno aí, o que a gente mais quer que aconteça a Samina não é uma carta muito fácil de usar nesse deck e tudo mais, mas não tem muito por que não usar, entendeu? você só pode usar se o oponente tiver exatamente três cartas de prêmio restante e você previne todo o dano causado às suas ultra criaturas por ataques durante a próxima vez de jogar do seu oponente, tirando Victine e Estrela Prisma, nosso deck é só de ultra criatura a gente só tem criaturas aqui, tipo, muito rápidas, muito fáceis o Victine é uma forma da gente voltar essas energias para o deck vamos supor que em algum momento os nossos itens falhem então a gente vai ter aqui também uma possibilidade, Estrela Prisma de bater com duas energias de fogo, 20 danos vezes, cada energia básica na pilha de descarte às vezes o Blast Cephalon não está sendo tão útil em determinado momento o Blast Cephalon GX está aqui como um pseudo atacante mas na maioria das vezes é pegar um prêmio, então o GX dele é muito forte por que jogar com um deck sem GX? a gente vai pegar a Cartana com uma energia metálica para comprar um prêmio de graça? não, então a gente vai com o Blast Cephalon GX também pegar um prêmio de graça e por uma energia de fogo que tem total sinergia com a nossa estratégia já aqui natural Ultra Espaço para pegar os bichinhos, todos somos ultra criaturas a gente tem uma bola de ninho, tem tudo aqui não tem meio que... a graça é que o Victine se torna um Bad Starter é o único porém de não utilizá-lo mas vamos torcer para isso não acontecer durante a nossa gameplay a gente vai com o Inquietteco de energias, que essa palavra não existe a gente pode buscar uma energia básica e colocar na mão se for o nosso primeiro turno e a gente não venceu ali se você for o segundo jogador se você for o segundo a jogar e essa for a sua primeira vez, primeiro turno você ao invés de pegar uma, vai pegar três energias e colocar na sua mão e depois embaralha o baralho a gente tem Maca de Resgate para salvar o pessoal Poké Gear para olhar as sete primeiras cartas e achar o apoiador qualquer apoiador que a gente quer, na maioria das vezes, soldadora ou então para achar esses itens loucos tudo, a gente quer dar Desbravamento da Green Victine tem habilidade? Não! Blast Cephalon tem habilidade? Não! Blast Cephalon GX ali também? não tem, nada tem, então a Green funciona perfeitamente bem, tá? vamos lá, um Portal de Criatura o Bastão é muito importante em algumas partidas porque o Blast Cephalon vai ser nocauteado, você passa as três energias para ele ali do fundo e você pode focar os seus recursos todos em simplesmente recuperar energias da Pele de Descartes para nocautear o seu oponente esse deck não se dá muito bem, ele não tem muitos comebacks favoráveis então, Juiz e Marshadow em determinados pontos do jogo se você não comprar nada nas quatro cartas do Juiz e do Marshadow pode ser que seja bastante doloroso então, pensa que esse deck ele vai surfar durante sua Ilô 10 porque se ele já tem essa dificuldade com o Juiz e com o Marshadow quando ele estiver enfrentando ali o carimbo, né? o carimbão ali do N, eu acho que não vai dar muito certo então, bora lá para esse teste não é um deck difícil, tá? é um deck meio que relativamente fácil, relativamente tranquilo vamos tentar mostrar isso daqui nessa gameplay e, senhores, o link do site da Playground vai estar na descrição desse vídeo se você quiser comprar Blast Cephalons e testar vai estar lá para vocês usou o cupom TILSAM, você ganha 5% de desconto nas suas compras e isso já vai te ajudar bastante a completar a sua coleção completar o seu deck ou comprar até mesmo produtos selados ou acessórios, beleza? nessa semana eu vou tentar focar um pouco mais nos decks meta que faltaram para nós vou tentar levar a parada Hogan um pouco mais para frente depois do regional porque teremos um regional muito grande no Brasil esse final de semana então, vamos tentar colocar aqui os decks meta para vocês terem um leve estudo, né? enquanto vocês assistem esses vídeos terem uma noção um pouco melhor do que você pode estar enfrentando ali no torneio vamos lá, Tio Blast Cephal começou com o Mooling, eu acho que não é algo tão, assim, né? impossível de acontecer bom, aqui a gente meio que está dando... a gente perdeu a moeda, né? no primeiro turno, com essa mão aqui, a gente consegue dar 200 de dano agora eu vou ter que ir atrás de 250, né? eu dou conta de matar esse Pikachu Zecron aí em um turno, cara com essa mão aqui, pelas minhas contas, vamos lá a gente coloca a energia do turno soldadora coloca duas, compra duas as duas que a gente comprar, a gente descarta, faz o Select Fogo vai ter quatro energias na mão, faz a Fábrica de Calor compra descarta para comprar três e aí a gente vai ter que achar alguma coisa que recupere alguma coisa que faça alguma... é, não é tão fácil, mas... a gente tem esse pseudo combo na frente, entendeu? vamos colocar, vamos comprar três cartas a gente vai poder dar o Silex, colocar um monte de carta na mão Fábrica de Calor, a gente descarta uma energia para comprar mais três vale lembrar que um quarto do nosso deck é energia então a gente, né, tem muita coisa aí que fazer tomamos o Marchedo é o... 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 bizarro já falei que, tipo, a gente tava com possibilidades altas de nocautear esse Pikachu Zecron no turno 1 agora não mais acho que a gente vai ter que dar GX aqui nesse turno, né? e pra não tomar um... um deck out aqui a gente vai ter que achar umas coisas muito loucas aqui vamos ter que achar uma soldadora pro próximo turno vamos de incendiar nesse, imagino eu vamos de incendiar com energia pra criatura assim a gente consegue fechar um nocaute nós não temos mil, então se ele por acaso der uma baita acelerada ali vai ser meio ruim isso vamos de desbravamento da Grimm a gente vai ter que achar imagino eu que... a soldadora, cara a bola de ninho tá nos prêmios? é sério isso? cara, a bola de ninho tá nos prêmios? é perigoso, hein? agora eu fiquei preocupado vamos ter que vir aqui, então vamos ter que achar isso daqui vamos ter que achar com o Ultra Espaço, né? Ultra Espaço a gente corrige também e uma soldadora pro próximo turno? vocês acham que é meio que safe? levemente safe? a gente tem um Selex Fogo ali, né? a gente vai ter que dar um jeito de voltar pra esse jogo em algum momento eu acho que é isso mesmo vamos de soldadora pro próximo turno vamos lá vamos trazer um Garoto Blascephalum energia e incendiar vamos achar uma energia aqui não achamos energia porém a gente fecha 10 mais 30 eu quero em Kieteko de energias, cara? eu acho que eu quero em Kieteko de energias vamos lá, carta ruim eu preciso de uma energia na mão pra perder um pouco menos do meu cristal de fogo aqui vai ser um pouco dolorido não é algo que eu quero perder nesse momento ele veio com o eletropoder totalmente desnecessário ele consegue fechar os nocautes vamos ver até onde a gente vai nessa briga de canhões de vidro aqui ele leva lá vai pro terceiro Blascephalum também bem desregulada, né? aqui vamos ser sinceros vixe, ele ligou tudo no outro então ele tem medo do nocaute do Baby Blascephalum ok, a gente compra aqui então vamos que vamos, né? vamos lá soldadora é o que tem pra hoje a gente acha um Baby Blascephalum ainda bem não é mesmo? a gente pode fazer aqui um Silex a gente consegue cara, vamos ter que dar o cristal de fogo porque a gente tem que ter energia da mão é, tem que descartar vamos lá energia e a recuperação de energia eu acho que é isso vamos pegar quatro eu não consigo fechar o nocaute o que é algo muito doloroso falta uma energia meio que pra gente conseguir isso como a gente não consegue fazer isso cara incendiar a gente não consegue pôr dano a gente consegue dar 200 de dano nesse bicho e depois eu arrisco bater com um ataque de uma energia só eu acho que é isso sabe? vamos dar um de canhão de vidro aqui vamos colocar esses 400 triste mas é isso eu acho que o Baby Blascephalum ele nunca deve dar um hit eu tô aqui totalmente em base de teste tá? mas eu acho que ele nunca deveria tá dando esse hit se não vai nocautear a gente provavelmente perdeu ali 200 times ali totalmente desnecessários por causa de uma energia aquela mão inicial nossa estava extremamente broken esse Marshadow aqui me fez chorar muito temos aí mais um pardeio a gente ainda não perde nesse próximo turno vamos ver o nosso top deck vai que é algo milagroso mas agora ele preparou ali se a gente não colocar dois Pokémon no banco no próximo turno ele cumpra dois vamos só pro top deck da derrota ou não top deck da derrota é isso que a gente tem então paciência não conseguimos fazer mais nada incendiar achamos a energia de fogo show mas não é suficiente vamos pra próxima aqui a gente se rende porque não tem mais o que fazer vamos ver agora o Sr. Baby Blascephalum o que ele consegue fazer aqui pra nós é explosivo é rápido extremamente rápido extremamente rápido o deck não tem tanta conversa assim ele consegue fazer tudo o que ele planeja só não pode tomar esse marchadinho aí cara esse juiz parece que nem é no final da partida é a qualquer momento Volta 6994 parece que vai ser uma Mirror de Blascephalum aqui quero jogar primeiro sim vamos lá aqui eu tenho o Mulligan sempre Mulligan eu acho né esse deck vai ter que acostumar emocionalmente você vai ter que se acostumar nossa essa mão aqui veio um real melhor do que as outras aqui a gente pode dar uma Green no primeiro turno já busca Altos Blascephalum nem sei se precisa dar Green agora é porque a gente não bate esse turno se a gente não bate se a gente não bate vamos nos preparar imagino eu vamos lá bastão vamos de Green olha só eu gosto daqui a gente já tem o Silex na mão então não tem muito o que fazer vamos de Estádio e Bola de Ninho também está suficiente a gente traz os Blascephalums e depois a gente traz outro Blascephalum já me parece algo muito produtivo esse cara vai me dar Ki-Aui no turno 1 ele não vai me dar Ki-Aui não ele vai me respeitar não é possível que ele vai fazer isso vamos lá vamos de energia no Blascephalum acho que é isso vamos lá vamos ver Bicicleta Acro aqui temos um Ki-Aui Victini bastãozinho ok Ki-Aui 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 ok provavelmente um Ki-Aui para derrota não é possível que a gente não consegue fechar esse knockout aqui 4 energias no outro turno eu consegui pôr 4 energias eu acho que dessa vez conseguiremos também colocar essas 4 energias top daqui o que? top daqui um cristal um cristal meio dolorido sinceramente vamos lá Silex vou dar as 4 energias de direito aí na mão acho que aqui a gente pode fazer o Quad Blascephalum Baby para essa situação para a gente não precisar comprá-lo de novo é claro vamos lá vamos dar uma soldadora vamos dar aqui na frente mesmo a gente vai ter que achar alguma coisa que busque energias a gente não acha a gente não tem nenhuma energia na pilha de descarte vamos lá se a gente bater no cara é porque a gente vai bater para não matar bater para não matar não me parece algo muito esperto vamos incendiar então só que se a gente também errar se a gente perder esse bastão aqui fica um pouco complicado vamos bater né cara acho que se a gente vamos fazer o teste da forma diferente agora da outra vez a gente não funcionou então vamos bater já que é para bater para não matar vamos só guardar os recursos vamos sempre usar os recursos para gerar um nocaute dessa vez tem quatro Blascephalus então a gente tem bem mais tempo para fazer as coisas funcionarem quatro supporters extremamente importantes hein acabei perdendo no primeiro turno se por acaso eu for nocauteado eu vou ter as energias aqui imagino eu eu só não posso perder o bastão se eu perder o bastão vai sair muito caro nesse partido eu não pus energia do turno no turno passado para justamente tentar segurar isso daqui tomamos um professor Nogueira ok a gente já ia ser nocauteado né velho já ia ser nocauteado pelo senhor Ho-Oh com essa arte maravilhosa aí desse Ho-Oh promo ele não vai me bater ele não vai me bater 50 ele não vai cuidar esse GX ele vai bater 180 e é isso e ele está de restiran GX se ele não fizer o parchedo cara eu estou de boas meu grande problema é ele fazer esse parchedo finalizar bom estamos on estamos on vamos acreditar aqui na energia a gente achou a green a green no caso nos traz as energias todas praticamente vamos de green vamos para um pokegear e um select fogo imagino eu seria importante dar um 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 ventilador cara eu acho que um ventilador nesse negócio vai ser mais importante do que a gente se preocupar com essas energias de fogo vou trazer isso isso aí posso estar extremamente errado viu vamos trazer alguém para a gente parar de comprar coisas que a gente não quer um bastãozinho aqui vamos de ventilador vou descartar uma energia e o victime trazer 4 a gente tem apenas uma ali então beleza a gente agora pode dar o ataque para descartar 4 energias e ele não reaproveita as energias ele perdeu aquela hora um kial ele perdeu as coisas então vamos que vamos a gente acha uma green algo que a gente vai conseguir ficar aí relutando jogando bem então é algo importante para a gente manter o nosso jogo manter por exemplo o bastão de desejo no Blast Cephalon é algo extremamente broken já como agora a gente bateu pela primeira vez causando um porradão o cristal de fogo vira uma joia extremamente importante o que a gente não tinha conseguido fazer antes era dar o poder que o cristal de fogo realmente tem que é de ficar reaproveitando essas energias aqui na pilha de descarte a gente não tinha energia a gente não tinha dado um porradão antes vamos lá senhor victine você consegue me dar quanto? 80 de dano pelas 4 energias não é algo tão interessante assim a não ser que ele dê uma outra ball para 2 energias a gente nem vai ser no acauteado eu acho que é algo bem doloroso para esse cara ele deu uma substituição não sei se foi a play mas tudo bem vamos que vamos vamos aqui vamos dar a green porque a gente tem que dar a green não faz sentido a gente perder essa oportunidade eu vou dar a green para um cristal de fogo e para um gusma vamos assim dizer para a gente meio que garantir a partida e ganhar no próximo turno se tudo der errado se tudo der certo ou algo do tipo vamos lá vamos dar um cristal de fogo agora porque a gente pode vamos pôr energia do turno aqui nesse blasfé caso algo apocalíptico aconteça a gente já se preparar para isso achamos uma energia e outra energia ok a gente tem com cristal de fogo 370 de dano se ele não tira o nosso bastão a gente bate 370 de dano no próximo turno com o gusma que a gente tem na mão faltando 2 prêmios e o nosso oporente tem um gx em cão ele acabou de dar cintia vamos ver apenas se ele tira aqui o nosso bastão seria algo um pouco preocupante ele não tira o bastão e ele simplesmente acabou de perder a partida porque aqui a gente consegue como a gente pôs a energia do turno naquele blasfé falou ele é 2 de custo de recuo a gente põe a energia do turno nele dá o gusma paga o custo recuo dele nocautei o roou que com 4 energias só a gente consegue fechar esse dano aí todo vamos lá vamos para uma próxima blasfé falando baby canhão de vidro total as definições de canhão de vidro foram atualizadas para blasfé falando baby xion camon 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 não sei quero jogar primeiro sempre sempre múliga né sempre múliga nunca a gente consegue achar um pokémon básico não estou pedindo também porque são 6 apenas muito difícil vir desde que não venha um victine apenas um victine isolado tá ótimo já a gente deu 3 múligans para o rapaz ali beleza ele está de ele está de gremíndia cara tá vim que vamo vamos de green a green é importante dar uma limpada no deck cara você dá o select de fogo o mais rápido possível mas eu acho que no próximo turno a gente também precisa de uma soldadora então vamos tentar manter o fluxo de soldadora sabe eu acho que a gente já pode dar o select de fogo agora para tentar melhorar draus no próximo turno só que fazendo isso a gente perde um pouco mais para marchedo ou para juiz talvez tenha sido um pouco precipitado mas fiz já está feito também guardando o silex se ele roda a sua mão você tem chance de achar o silex agora essas energias você tem chance de comprar a mão depois com 4 energias o que vai ser péssimo ele veio de desejo estelar pobre giracha esse giracha eu estou achando que não vai dar tanta pressão para a gente aqui nessa partida não outra bola ele perdeu o frogardir ele vai atrás do que cara ele vai atrás de doce raro e greninja direto ele vai atrás de fazer ele vai atrás de outro giracha não está muito rápido o nosso amigo será que esse é o famoso deck detetive pikachu será que nem vai ser greninja gx o de podano vai ser o do detetive pikachu engraçado isso se for a gente pode trazer aqui um blacéfalo mesmo porque não é tão interessante assim para nós perder essas coisas perder os recursos ali se a gente trazer um blacéfalo gx provavelmente ele vai dar um corradão na gente na fraqueza todo mundo vai ficar chateado aqui a gente pode descartar uma energia é isso que a gente consegue pegar o prêmio porque ele apanha na fraqueza não é então vamos lá 50 de dano vezes vamos jogar uma energia fora e é isso 100 compramos um prêmio tomara que seja ventilador de campo começa a ficar um pouco preocupado já com essa mão esse deck ele precisa achar a soldadora todo turno a gente não está fazendo muito bom uso do pokegear 3.0 mas é uma carta que tem 4 na lista a gente simplesmente não está comprando ele filtrar o deck a gente filtrou com as energias para fazer isso o mais rápido possível e lá vem o greninja de detetive pikachu esse daqui é embaçado ele causa 5 de dano a 2 pokémons do oponente beleza ele não não calquei o blacéfalo tem esse ponto positivo aqui ele não nocautei o blacéfalo mas toda vez que a gente for atacar esse rapaz a gente tem que jogar karokorua embaçado e um pouco preocupante sem dúvida alguma vamos ver aqui já estou feliz de estar enfrentando esse deck do greninja do detetive pikachu a gente toma um guzma ele vem para o nocaute então ok senhor nocaute dá o nocaute aí boa jogou o que sabe isso aí bom a gente não tem suporter então vou de guzma agora a gente tem suporter mas mesmo assim eu vou de guzma é uma partida só com o pokémon de um prêmio cara então acho que a gente pode trazer isso para a mão que seja ventilador de campo não é algo interessante nesse momento a gente dar essa maca pode ser que seja em algum momento a gente vai comprar energia vocês concordam comigo que isso vai acontecer não é possível que a gente vai ficar aqui para sempre perdendo essas energias vamos baixar esse jovem vamos lá bola de fogo descartou compramos uma energia com esse cristal de fogo significa que a gente consegue nocautear o greninja já é um ponto antes a gente estava sem as três energias agora no caso a gente tem que achar outro bastão com a green isso não é um problema muito grande a gente vai comprar prêmios nos próximos dois turnos vamos assim dizer a não ser que a gente tome um ventilador de campo do capiroto aqui vai ser bem doido viu tomamos um guzma ok ele está fazendo de tudo para nos matar sem sem que a gente use sem que a gente use o rolê né cara ali vamos lá desbravamento da green então é o que tem para hoje a gente tem que achar o que aqui cara a gente não consegue recuo a gente tem essa mina mas ele ainda não vai estar com o rolê a gente pode colocar isso a gente pode trazer o que cara a bola não é interessante para nós o pokegear é interessante para nós sim porque a gente tem grande chance de achar a soldadora pokegear talvez seja algo interessante aqui nesse momento e soldador e silex cara eu acho que a nossa grande garantia de seguir bem no jogo é soldador e silex e aqui a gente pode simplesmente tentar colocar um dano nele porque não custa absolutamente nada para a gente tentar incendiar esse garoto a gente não acha uma energia ok e ele proteger o dano essa partida vai ser embaçadíssima embaçadíssima ele vai pingar aqui a gente vai perder um pokémon sem utilizar o bastão de desejo complicado ele fez o segundo greninja complicado também meio embaçado isso tá vamos lá vamos acreditar agora ele realmente ele realmente teria a quantidade de energias lá que a gente queria sabe com 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 a Samina ele tem a quantidade de prêmios para a gente poder usar a Samina seria algo muito bom mas mesmo assim não teve como eu acho que esse Blast Cephalon pode esperar um turno ainda para fazer algo de proveitoso vamos assim dizer olha se existe um momento para dar cara seria uma boa hora viu para dar cara nesse ataque seria um excelente momento vamos lá energia do turno aqui a gente precisa com a energia do turno aqui vamos bater mostrando três e cara tira a coroa aí brother ah o feitiço se virou contra o feiticeiro mano caramba velho cara ao invés de jogar de greninja joga de wism scott sério mas o deck é bem da hora mesmo assim cara eu não estou acreditando que eu peguei um greninja desse velho não estou acreditando que eu peguei um greninja de detetive pikachu que loucura ah velho dava pra sonhar vai dava pra sonhar se tivesse acertado se tivesse acertado esse ataque dava pra sonhar vamos lá aqui nos em que teco vamos pegar quatro energias do deck vamos dar aqui uma soldadora no blasé falou pra gente simplesmente poder comprar é isso acho que a gente pode parar por aqui porque a gente basicamente é refém de cara a coroa velho então nós não podemos ser refém de cara a coroa se acerta o guzman ali a gente compra um prêmio mas não é muito isso que a gente quer calma calma isso é interessante não mais né velho ele vai comprar prêmio no próximo turno não tem o que fazer então vamos de green vamos lá descartar mais três energias espero eu aqui pra dano ae um greninja nocauteado pelo menos aí sim ali achamos mais uma soldadora ah vamos lá vai fique vivo aconteça um milagre da gente ficar vivo no próximo turno que a gente vai ter que dar guzman nisso daqui caramba isso dá quanto de dano se o Pokémon tiver três ou mais contadores de dano ele vai causar mais beleza tá olha a nossa chance é dar guzman nisso morrer e ele não fazer outro greninja é isso a nossa situação é punk desse jeito eu acho que é olha o Victini não seria um atacante ruim nesse momento o Victini não é um atacante mal se a gente tiver mais uma energia na pilha de descarte que a gente vai ter não é um atacante ruim opa isso daí não podia acontecer não podia rapaz agora eu tô sonhando vamos lá ele tá esperando a gente perder a partida né pra poder bater com aquele greninja ali mas eu não tô muito afim que isso aconteça não então vamos segurar a nossa onda aqui olha tava muito na hora da gente achar o Victini viu cara vamos achar isso daqui e vamos achar esse bastão cara bastão me parece muito interessante vamos lá bola de ninho pra Victini e aqui a gente precisa descartar apenas uma energia não é isso duas energias bom eles tão deixando a gente sonhar porque eu tenho o GX do Bocéfalo então se eu comprar mais um turno que vai ser daquele Frogardier ali se alguma coisa muito bizarra acontecer vamos assim dizer a gente bate de Victini compra ali e depois se ele não tiver um Gusma se ele não tiver alguma coisa pra tirar esse Blascephal a gente simplesmente bate de GX estaríamos confortável na situação ficou tenso ficou emocionante a partida é boa quando fica assim bateu 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 em quem bateu no Blascephal né claro se ele tiver um Gusma basicamente a gente perdeu é isso acho que é isso ele pode escolher não bater no meu ativo é isso ele não bate no meu ativo ele vai comprar ele está perdendo a partida ok se ele tiver Gusma ele ganha a partida o que eu posso fazer pra evitar o Gusma dele nada arriscar o cara ou coroa vou arriscar o cara ou coroa nem a pau nem a pau que a gente vai arriscar esse cara ou coroa viu meu cara vamos lá vamos de Gusma aqui mesmo a gente podia ter mandado o Victine pagar só com um de Cuxo Recuo poderíamos cara um bolo de fogo é isso aí não tenha Gusma não tenha Gusma não tenha Gusma apenas isso sem Gusmas sem Gusmas show ajuda nós Lely dois Gusmas já foram ah ele vai mover dano com a Lely excelente não boa play boa play foi show ele fez a Lely surpresa no finalzinho excelente também excelente play ele consegue vamos lá não ele não consegue comprar 3 ele vai matar o Blascephalon assim a nossa mesma win condition foi a nossa loss condition acontece nas melhores famílias se tivesse entrado mais tarde com a play dele os danos que estavam na mesa mesmo se o Blascephalon estivesse sem dano se eu tivesse baixado o Blascephalon só no turno passado vamos supor a gente perderia mesmo assim não teria muito o que fazer agora o que esse cara está fazendo eu não estou entendendo mata o Blascephalon logo e mata o outro bicho e acabou se tivéssemos segurado um pouquinho um pouquinho mas foi bonito paciência bom é isso baita canhão de vidro funciona funciona você vai pegar um Greninja desse no regional de São Paulo eu espero do fundo do meu coração que não assim como eu espero que você não pegue nenhum isso me esconde cara e se não for com essa tapuleira vai ser com a tapuleira das ferramentas que vai colocar vai te deixar confuso meu caramba vai ser um baita entretenimento para o seu oponente mas eu espero que você não pegue esse tipo de deck bom espero que vocês tenham gostado do Blascephalon ele é meio que fácil de montar muito rápido consegue dar um dano infinito você consegue achar as energias de uma forma muito tranquila fechar os nocautes aqui a gente sempre que precisou do número X de nocaute a gente achou fora daquele primeiro turno contra o Pikachu Zecron mas também a gente tomou um Marshadow no T1 naquela partida é algo que é realmente muito marcante contra esse deck é um canhão de vidro suas partidas vão acabar bastante rápido dificilmente você vai empatar uma partida jogando com esse deck no regional então é uma decisão a se considerar é um deck muito bom muito forte tem aí seus pontos fracos talvez um pouco de azar em algumas situações em algumas bad matchups mas é um bom deck na minha opinião é uma das boas escolhas estaria no Tier 1 ou no Tier 1.5 para o regional de São Paulo por isso que eu gravei gosto muito dessa lista tem algumas modificações aí que você pode fazer mas esse é um baita esqueleto para você tirar como base pessoal espero que vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus por favor não saiam desse vídeo sem deixar o seu like isso ajuda bastante o YouTube a recomendar para outras pessoas esse vídeo e é isso espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço bebam água dê um abraço em alguém que você gosta e tamo junto espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus, aquele abraço bebam água, dê um abraço a alguém que você gosta e fiquem com Deus, brofish dos brothers pra encerrar tamo junto, valeu demais Tchau